Muito obrigada por terem vindo, é sempre bom ver tanta gente interessada, não só nos livros, mas também nos autores, em saber no que é que eles têm para nos dizer, para além daquilo que nos escrevem. Obrigada à organização pelo convite para estar aqui. No final da sessão, vamos dar a possibilidade de que vocês façam também perguntas aos dois autores aqui presentes, os protagonistas desta sessão, que têm como tema a atração do abismo e o tédio do cotidiano. Uma das protagonistas desta sessão é Marina Pérez Água, nasceu em Sevilha em 1978, é licenciada em História de Arte e doutorada em Filologia. Alexandre Andrade é o outro protagonista desta sessão, já com vários livros publicados, vencedor do PEN em 2017, é professor de Física. O livro mais recente tem como título Todos Nós Temos Medo do Vermelho, do Amarelo e Azul. Um segundo, sobre a reação humana à cores.